As fêmeas são muito exigentes e ela espera que a apresentação cuidadosamente coreografada seja impecável. Ele começa com uma reverência. Em seguida, seu olho azul deve se tornar amarelo. Até agora, tudo bem. Ele sabe todos os passos. Trabalha bem com os pés. O derviste gira. As plumas na cabeça se agitam e ele gira. As penas eretas da cabeça e as asas vibrantes da fêmea são sinais encorajadores. Os passos laterais, o movimento da cabeça, ficam bem de qualquer ângulo. Mas sua glória coroada só pode ser apreciada da perspectiva dela. Espera um pouco. Aí está ele. Um vislumbre de seu vistoso papo iridescente. A animação da fêmea aumenta. Sua apresentação foi um sucesso. E ele ganha a aprovação dela. Tchau, tchau. Obrigado.